Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Lewis Hamilton pelo jeito não estava muito feliz depois do grande prêmio de Mônaco desse fim de semana, depois de ter largado apenas na sétima posição, perdeu ali posições durante a corrida, perdeu posição para o Sebastian Vettel e também para o Sérgio Pérez, e no fim da corrida ele sequer falou uma palavra com o engenheiro dele, o Bono. O Bono pediu desculpas pelo péssimo final de semana da equipe Mercedes e ele simplesmente levou o carro até a garagem calado. Ok Lewis, é o P7, foi um bom dia, sorry para isso, foi um pouco de sétima semana, mas vamos voltar mais forte, vamos voltar mais forte, precisamos fazer um autopsia para aprender, vamos para o estrópão, vamos para o estrópão, vamos para o estrópão, vamos para o estrópão, Obrigado.